Fala Crypto Family, tamo junto galera, ótima segunda-feira pra vocês, Jefferson Volpato passando pra mais uma análise gráfica, e sem enrolação, já deixa o seu like aí no vídeo, comenta, compartilha com a galera, tá bom? Vamos começar a semana aí já com mais uma análise gráfica pra vocês e ver aí o que que a gente pode esperar, né, dessa semana aí de negociações nesse mundão de criptomoedas. Beleza galera, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no tempo gráfico semanal do Bitcoin ontem, no domingo, né, nós tivemos o fechamento, tá, dessa vela aqui que abriu no dia 28 de março, então vamos ver aqui, ó, o preço, né, como nós já vínhamos falando, já tava bem esticado, né, teve essa valorização muito grande e era necessário ter uma correção. Então, se nós considerarmos aqui, ó, essa base aqui do Bitcoin e traçarmos uma Fibonacci, tá, pra gente medir, né, ver quanto foi essa correção que nós tivemos, nós vamos ver aqui, ó, o preço ele faz um impulso e corrige, ó, na 0,38 de Fibonacci, ó, aqui. A correção foi exatamente na 0,38 de Fibonacci, tá galera, então é uma região também muito forte, tá, e a gente pode ver de fato o preço segurar nessa semana acima dos 44 mil dólares, tá bom? Então, se a gente de fato conseguiu formar uma base de preço nessa região no tempo gráfico semanal, possivelmente a gente vai conseguir manter o preço acima nessa região e aí o que a gente quer ver é o Bitcoin vir, ó, pra superar os 48 mil e 200 dólares. Por que, Jefferson? Porque aí nós estaremos ativando o pivôzinho de alta no tempo gráfico semanal, beleza? Só que lembrando, galera, é, são probabilidades, tá, são possibilidades. A gente analisa, vai acompanhando o gráfico e à medida que ele vai se movimentando, nós vamos tomando nossas decisões. Mas o que a gente quer ver, ó, é o preço romper os 48 mil e 200 e se manter aqui, ó, acima dos 44 mil dólares, tá, que é pra gente não, é, corrigir mais do que isso. Existe essa possibilidade, existe, do preço vir a buscar regiões mais baixas aqui de 0,50, 0,61 de Fibonacci, tudo isso pode acontecer. Só que, nós temos aqui, ó, já a média de, já temos o preço acima da média de 20 e a média de 9 já está se curva, já está curvada pra cima, tá, média móvel de 9 períodos, tá bom, exponencial já está curvada pra cima, beleza? Tempo gráfico diário, galera, do Bitcoin. O que que tá acontecendo aqui? É, a banda de Bolling, ela já está começando a se fechar contra o preço, ó, a banda de estão começando a se fechar, tá, indo de encontro ao preço, isso indica que tá perdendo a volatilidade, tá, galera? Então, as pessoas estão um pouco mais receosas, estão ali, é, segurando um pouco mais as suas negociações, fácil também, se nós demos uma olhada no semanal, esse padrão de equilíbrio, né, com base nesse candle aqui, ó, tá, a gente vê que o candle deixa muito pavio, tanto em cima, né, tanto aqui em cima, quanto aqui embaixo também, e um corpo bem menor, né, em relação aos pavios, o pavio, no caso, e isso indica, tá, galera, um equilíbrio, tá, de negociações entre touros e ursos, existe uma briga muito grande aqui, dos touros, querendo segurar nos 44 mil dólares, não deixar que caia mais do que isso, tá, em contrapartida também, existe aqui uma grande força de urso que não quer deixar o preço romper essa região e continuar subindo ali, acima dos 48 mil dólares, tá, então é isso, galera, ó, média, as bandas de bordo que estão se fechando, tá, no tempo gráfico diário do Bitcoin, é, a gente tem aqui como base, né, de resistência principal nesse momento, é aqui nos 48 mil, em confluência com a média móvel de 200 períodos, que é muito forte, funciona muito bem como suporte e resistência, tá, e nesse momento aqui ela tá funcionando como uma resistência, preço bate aqui e não está conseguindo romper, tá, então, tecnicamente a gente não tomaria nenhuma decisão até que o Bitcoin se decida aqui se ele vai romper os 44, ou se ele de fato vai vir em busca aqui do rompimento dos 48 mil dólares, beleza, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum, tá, o Ethereum que fez umas movimentações muito bonita aí, nessas últimas três semanas, tá, vamos dar uma olhadinha aqui no tempo gráfico semanal do Ethereum, deixa eu apagar essas linhas aqui pra gente, show de bola, ó, Ethereum, galera, ó, Ethereum só teve valorização, tá, nessas últimas três semanas, se nós formos dar uma olhada, ó, Ethereum se valorizou aí quase 50%, beleza, galera, ó, e ainda não teve uma correção, tá, no tempo gráfico semanal, então a gente pode ver aí, Ethereum dar uma corrigida, sim, muito em breve, tá, a gente vê fechando um candle vermelhinho aqui no Ethereum no tempo gráfico semanal, beleza, até porque geralmente eles acompanham, né, cara, o movimento que o Bitcoin faz, só que aqui o Ethereum, por sua vez, não ocorreu dessa forma, né, pelo menos nessa última semana, o Ethereum fechou ali, ó, com três candles bem vermelhinho, bem verdinho, perdão, é, porém, o volume, ó, está no mesmo nível, ó, cerca de 3, 3, 3 mil e 29, 3.296 milhões de dólares, tá, galera, de negociação, é, então é muita coisa, né, mas ali a gente vê que nessas últimas três semanas, ó, ficou mais ou menos nesse mesmo nível de negociações, tá, no volume financeiro do Ethereum, então assim, não se expande se nós tivermos uma correção muito em breve no tempo gráfico semanal, visando ali, né, o rompimento dos 3.500 para a gente continuar uma tendência de alto, tá, então, fiquem atentos aí vocês que estão, é, aportando em Ethereum, né, estão com negociações abertas em Ethereum, a qualquer momento a gente pode ter uma correção aí, é, um pouco mais forte, tá, galera, ó, Ethereum por si só no tempo gráfico diário continua aqui, ó, brigando para conseguir romper de fato uma média de 200 períodos, assim também como o Bitcoin, tá, a diferença é que a tendência aqui no Ethereum está um pouco mais forte, um pouco mais nítida, né, do que lá no Bitcoin, beleza, vamos dar uma olhadinha aqui também na Solana, galera, Solana que tá com um movimento muito similar ao do Ethereum, tá, como se trata ali, é, das últimas três semanas de negociação, tá, a gente vê, ó, Solana já conseguiu passar para cima da média de nove períodos, assim como também para cima da média de 20, e nesse momento aqui, ó, nós estamos tendo, é claro, segunda-feira, primeiro dia da semana, estamos tendo aqui uma correçãozinha, mais ou menos um pullback, né, o preço tentando voltar à média aqui, é de 20 períodos após ter rompido ela, né, então o preço testando ali, a média de 20, fazendo um pullback para possivelmente continuar essa tendência de alta que já vinha tendo, óbvio, a gente depende ali também do Bitcoin, é, dar uma forcinha lá e começar a dar uma valorizada para ajudar a gente, beleza, então, é, Solana também, galera, fiquem de olho, tá, até porque ela já tá começando chegando a chegar perto aqui, ó, da média de 200 períodos no diário, tá, então, essa região a gente já tá batendo nessa tecla com vocês aí, é um pouco, há uma semana já, pelo menos, tome cuidado com a média de 200, porque ela é uma média potencial gigantesca ali para funcionar como uma resistência, né, quando o preço estiver abaixo dela, ou até mesmo como suporte, quando o preço estiver se movimentando acima, tá, então, é, é, Solana, bem como o Ethereum, é, já valorizou bastante lá no semanal, são três semanas seguidas de valorização, então, não se espantem se nós tivermos uma correção, né, é, em Solana aí, assim como também em Ethereum para os próximos dias, tá bom, galera? XRP, e aqui a gente vai encerrar essa análise, galera, XRP, ó, se vocês derem uma olhadinha aqui na banda de Borling, tá, vocês vão ver, ó, que a banda de Borling já tá se fechando contra o preço, tá, tempo gráfico diário, tá, muito pouca volatilidade, na verdade, é um sentimento mais de indecisão face a todo o processo que tá rolando, né, entre XRP e SEC, então, você vê que é um mercado, ó, com muito pavio, ó, muito pavio em cima, pavio embaixo, você não tem um candle forte de convicção, né, você não tem um marubonzu, aqui atrás nós tivemos, aqui atrás, ó, acho que desses últimos candles foi somente aqui que nós tivemos uma sequência de candles ali com bastante convicção, com pouco pavio, né, demonstrando um interesse de compra, então, assim, é, XRP, galera, é um ativo que é pra você aportar visando longo prazo, tá, se você quer aportar XRP, pense nesse ativo pra longo prazo, como hold, pra esse momento, pra fazer um swing trade, um day trade, não tá legal o gráfico, tá, galera, muito pavio nos candles, pouca volatilidade, pouco volume de negociação, então, não aconselho ninguém estar fazendo operações de curto prazo em XRP, agora, se você quer aportar pra longo prazo, é um ótimo ativo, está bem em conta, né, tá muito barato, tá bom, galera? E o semanal aqui, assim como também o Bitcoin, ó, fechando, ó, com muita indecisão, tá, muito equilíbrio aqui, tanto de urso quanto de touros, tá, isso já indica o que nós falamos lá sobre a indecisão do mercado face ao cenário que a XRP vem enfrentando lá o processo junto com a SEC, beleza, galera? Então, é isso, mais uma análise gráfica pra vocês, já carimbo o dedo aí no like, curte aí, né, dá essa moral, vamos ajudar o nosso projeto aí, comenta, compartilha com a galera, tá bom? E comenta aí no vídeo alguma criptomoeda aí que a gente possa estar analisando, se nós entendermos que vai ser bom, né, pra, pensando no âmbito geral pra todos, a gente vai estar analisando aí, tá bom? Então, tamo junto, galera, ótima semana pra vocês, tá bom? Boas negociações, bons aportes e vamos pra cima, valeu!